Música Música GQ dzio vai Lyall GQ dzio tão brabo de novo tão brabo de novo tão brabo de novo Música Música É na rive do Tzinho que ela faz loucura, é na rive do WN que ela faz loucura, então faz o movimento, senta no caponta, punta, 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 pun Para na frente do Tzinho novinha, para na frente do WN e faz assim ó É na Riva do Tzinho e ela faz loucura, é na Riva do WN e ela faz loucura então Faz o movimento, senta no capunta, ponta, 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 ponta Faz um movimento, senta-no-ca Ponta, 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 ponta Vai, vai Faz um movimento, senta-no-ca Ponta, 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 ponta Vai, vai, vai dakika despoca Para na frente do Tzinho novinha, para na frente do WN e faz assim ó É o baile dos vigaristas lançando a pura de novo